Duas pessoas foram detidas por policiais militares da Rotam aqui na cidade de Londrina sobre acusação de tráfico e o outro que foi detido também tinha um mandado de prisão em aberto. Os Guimarães, 24 anos, e o Bruno Henrique Barroso, de 25, foram detidos por policiais militares da 4ª Companhia Independente na rua Lino Saquetim, no conjunto Maria Cecília. De posse do Antônio Carlos, 70 pedras de craque, 25 buchas de maconha. E por questão de azar por parte do Bruno, ele tinha mandado de prisão ao seu favor. Como é que foi a situação lá, Duranes? A equipe em patrulhamento, aquela região ali que cotidianamente problemática, crime de tráfico ali, conseguimos abordar esses dois elementos. Na revista pessoal do Antônio foi encontrada uma pequena porção de drogas, que era o craque, e dentro da residência dele foi encontrado o restante. E o Bruno estava ali na abordagem, também resolvemos puxar, isso aí é de praxe da polícia, e constou aí que ele tinha um mandado em aberto. O Antônio Carlos chegou a confessar aí que realmente ele estava traficando? O Antônio, ele não teve o que falar, porque ele estava com a droga, não sei se ia entregar para o Bruno, não sabemos, para alguém ele entregar, e dentro da casa dele caracterizou mais ainda com várias pedras e a maconha, e também onde ele guardaria a cocaína. Antônio, você tem alguma coisa a ver com essa droga aí que foi apletida? Quer falar alguma coisa, sua defesa? O Bruno, você estava ali consumindo droga, o que estava com essa droga aqui? Isso, eu fui pego na rua aí, senhor. Nada a ver com essa bronca? Nada a ver, encontraram lá embaixo, perto do quinto distrito aí, então eu não estava com droga nenhuma não, senhor. Eu sou uma vara de craque aí, senhor. Essa droga, você ia comprar droga? Eu nem estava na casa desse cara, nem sei quem que esse cara, isso, senhor. Nem sei quem que esse cara, eu nunca vi esse cara na minha vida. Não é encaminhado pelo fato de estar foragindo? Ah, a polícia aí está dando contraversão na caminhada do bagulho aí, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com outra, não. Eles estão querendo passar a mão na minha cara, mas não vai passar não, entendeu, senhor? Nossa, droga, isso não tem nada a ver? Não tem nada a ver, nem conheço esse cara, nem sei quem que esse cara aí, nunca vi na minha vida. Tentando passar a mão na cara, né? Ou ele está tentando passar a mão na nossa cara, dá um migué na gente, né? Em todos nós. É o delegado que vai definir, agora os policiais falaram ali. Estavam os dois, abordamos os dois. Um foragido, o outro com um monte de droga lá. O que vai acontecer ninguém sabe, mas a verdade é só, os dois vão ficar presos. Só isso que a gente sabe.